O que é o hiperapego? A grande diferença do hiperapego para a ansiedade de separação é a seguinte. A ansiedade de separação acontece quando você tira o cão da família, da família dele canina. Principalmente ela acontece com cães que estão morando, que estão vivendo com a mãe, com o irmão, de 2 a 3 anos. E aí quando você tira o cão tende a surtar. Por quê? Ele teve uma relação familiar muito grande, ele teve muita estimulação com essa família. A hora que você tira, aí sim ele tem esse problema que é chamado de ansiedade de separação. Quando o nosso cão chega para a gente com, sei lá, com 5 meses, com 4 meses, com 3 meses, e com o tempo ele começa a gerar esse hiperapego, que é uma coisa que a gente coloca, então tipo assim, vai no banheiro, deixa o cachorro entrar, vai tomar banho, o cachorro fica esperando no box, só com a cara dela. Tá fazendo comida, o cachorro tá embaixo, foi não sei aonde, chamou o cachorro, foi na varanda, chamou o cachorro. Isso é a gente que coloca no cachorro, são vocês que colocam nos cães de vocês, isso se chama hiperapego. É aquele negócio do tipo assim, eu preciso vigiar, eu sou a bolha, eu vou colocar meu cachorro na bolha junto comigo, para que não aconteça nada com ele. E isso traz muitas coisas ruins, a primeira que é a que você tá sofrendo aí. Rafa, não consigo deixar meu cachorro sozinho, Rafa, não consigo sair de casa, Rafa, se eu tô num cômodo ele não vai no outro, ele não tá no outro, ele chora. E uma outra coisa que acaba acontecendo é que esse comportamento ele é passado para o outro animal. É um comportamento por osmose, porque a Tulipa vê o Hulk tendo esse comportamento, recebendo reforços, tipo chorou, você bota pra dentro, chorou, você pega no colo, chorou, você deixa entrar. Ela fala assim, cara, se eu fizer igual também vou ter o mesmo reforço.